Se você quer entrar com um pedido de renegociação das tuas dívidas pela lei do superendividamento, fica atento pra quais dívidas você não pode incluir. Porque senão, se você incluir, o teu cálculo vai estar o quê? Errado! Gente, muita gente sabe ali que está superendividada, se sente ali pressionado, tem dívidas impagáveis que ela não consegue. Se ela pegar o dinheirinho dela e pagar, ainda a falta ela fica sem o dinheiro e não pagou as dívidas ainda. E aí ela tá ali no perfil de superendividamento e pode ser beneficiada pela lei 14.181 de 2021. Porém, na hora de realizar o pedido, e a maioria das vezes esse erro é cometido quando a pessoa entra com o pedido sem advogado, ela vai colocar no pedido dívidas que não deveriam constar no plano de pagamento. E aí o que vai acontecer? O pedido dela vai errado, a chance dela ter um êxito adequado pra ação dela, no sentido de ter a redução necessária, já são baixas, porque ela pediu errado. Quem pede errado, recebe errado. E às vezes, gente, pior, né? Aí a pessoa procura um advogado, vai entrar com o pedido e o próprio advogado coloca errado. Então, gente, vai fazer isso daí, faz com alguém que entende, um advogado que seja da área bancária, direito do consumidor, que possa realmente te prestar o serviço que você necessita na qualidade que você necessita. Pois bem, vamos lá. Dívidas que não entram na base de cálculo, no sentido ali do valor a ser repactuado na ação de superendividamento. Primeiramente, gente, tributos. Qualquer tipo de tributo não é passível de inclusão na renegociação de dívidas da lei. Por quê, gente? Porque a vedação expressa na lei a respeito disso. No mesmo sentido, não entram na lei do superendividamento dívidas que têm garantias reais. E o que é essa dívida de garantia real, Suzane? É a dívida que eu fiz em dinheiro porque o dinheiro é real? Não, gente. Não, gente. Dívida com garantia real é aquela que, quando você não paga, você perde o bem que você adquiriu, que você comprou. Por exemplo, uma casa que você financiou é uma dívida com garantia real. Porque se você não pagar, o banco pode tomar a casa de você. A mesma coisa no financiamento de veículo. Se você não paga, vem ali a financeira e pode tomar o veículo de você. Então, isso é uma dívida com garantia real e não entra também na lei do superendividamento. O que mais? Também não entra na lei do superendividamento o pagamento de pensão alimentícia. Se você está devendo uma pensão alimentícia, não dá para pegar aquele valor e querer colocar o teu filho como credor ali para negociar com o teu filho, com a tua ex-esposa, o valor que vai pagar, gente. Isso não é possível. E por fim, gente, também não entra na lei do superendividamento aqueles bens adquiridos de luxo também não podem ser renegociados através da lei do superendividamento. É algo discutível, mas, enfim, se você comprou um iate, você não vai conseguir colocar a dívida do seu iate na lei do superendividamento. E no mais, gente, todas as outras dívidas que forem de consumo amparadas ali pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, elas podem ser renegociadas tranquilamente em até 5 anos, com comprometimento ali na faixa de 30% da tua renda, com redução de juros, retirada de encargos, gente, dá uma redução muito, muito agressiva mesmo se o cliente tem ali um acompanhamento correto, tá? Então, se você tem outras dúvidas sobre esse assunto, acompanha no canal, eu tenho outros vídeos sobre esse assunto. Se você tiver também necessidade de conversar com alguém especializado, procure um profissional, seja na tua cidade, um advogado da área, ou se precisar de apoio, também pode contar conosco, o telefone está na descrição. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.